Você ganha? Começa? Você? Eu? Não? Não, você começa, eu começo? Não reclama. 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 Está muito frio, Pedro. Está muito frio. Mais uma vez, então. Bora pra MCPDR. Rubin. 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 E aí Que que é o mesmo? Vou ver Um Dois Deixa eu puxar a sua Puxa A matal vai morrer Ai eu deixo até eu não sei se você só quer me bater Mais diferente eu quero te mostrar o R.A.P. Te ver todas as crianças da comunidade vencer E essa é uma vida que vai além do que você E eu falo que sim, cê vai falar que não Eu falo que eu sou bom, cê vai falar que não Sabe como o teu rap vai ter revolução Tô no seu focal e você parar de julgar até o seu irmão Eu não 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 quero só te atacar irmão Isso aqui é um teste Eu quero fazer você ficar brabo e falsa Tá ligado irmão Pra chegar aqui no teste, tá ligado? Eu sou um pesadelo acordado Aqui no seu planeta Terra Já parei essa porra Tô aqui então Quero ver como eu morra É isso mesmo irmão É o progresso Mas ai meu Tá apetitoso em um... Caralho, tá bem mais danada Tô fazendo meu papel, tô ligado que cê é brabo Eu também sou brabo Mas é isso, tô ligado Eu faço meu progresso sempre além do... Encaminhado, encaminhado O meu maior diploma é pra mim O meu... Caralho Esquece Já era massa, mano É isso aí Segundo lado finalizado Ticket começou pra quem estudou Barulho pro Rubim Uouuuu Emicito PDR Uouuuu Rubim pra próxima fase Daora Rubim Tamo junto mano É tanto foda Tem... TemORA